Gênero e diversidade sexual na UFMS, desafios e acolhimento. Este é o tema da mesa redonda que será realizada nesta quinta-feira, às três horas da tarde, com transmissão ao vivo pelo canal da TV UFMS. O encontro faz parte da campanha Eu Respeito e é fruto de uma parceria entre a Universidade e a Subsecretaria de Políticas Públicas LGBT de Mato Grosso do Sul. Para mais informações, acesse o nosso portal de notícias, ufms.br. Miriam Valadares para a TV UFMS.